Minha vida é uma história Se eu te conto, você não vai acreditar. Nosso motivo pra vir pra cá no Brasil é pra buscar uma vida melhor. Não tinha emprego, não tem nada. Mas o terremoto passa mesmo, piora as coisas demais, é isso. Quando eu cheguei naquele Brasil, eu venho sozinho. Morando aqui, aí, os alhecianos vão pra escola, um dia pra minha mochila ver também. Eu fiquei até abismada em saber que o número era tão elevado. Hoje a gente tem várias secretarias aqui dentro, né? Tem ONG, o CRAS, o CRAI e o CRES também nos auxilia porque muitas demandas dos estudantes haitianos não estão no escopo pedagógico. Aqui não só é escolar, aqui é um lugar cultural, o campo cultural. Eles vão sempre em busca de informações, de documentação, de formas como adquirir essa documentação. Atentimento. Bolsa Família, atentimento social. O CREAS, ele já tem um trabalho mais efetivo quando a pessoa já está na vulnerabilidade. Ela já está numa questão de desamparo. Enquanto que o CRAS, ele tem a função protetiva e preventiva. E também estamos com os cadastradores efetuando o cadastro daqueles que necessitam ou daqueles que estão com bloqueio, que necessitam de consulta. O SUAS é um sistema de atendimento, de assistência social, pra quem dela necessitar. independente de raça, cor, nacionalidade. É para o ser humano. São muitos serviços e, infelizmente, nem sempre, não há uma rotina de diálogo entre esses serviços na educação. O papel do Reparte Brasil, acho que foi o de articular, no sentido de reunir todos esses serviços, nos ajudando muito com esse olhar de como organiza, de, olha, é possível. Acho que isoladamente, nós conseguimos muito pouco. Eu acho que nessa junção, nessa parceria, acho que todos crescemos. Bom dia. Bom ea, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, graça, o inglês é o sério. Sim, graça, graça, graça. Por isso, eu vou agradecer o Brasil mesmo, de verdade, de colação mesmo, por ter recebido nós aqui.